Psicologia Védica com Tiago Namastê. Autoconhecimento para transformar a sua vida. O começo da história é o seguinte. Chandra, que é o representante do que a gente chama de Lua, ele era discípulo do que a gente chama de Júpiter. Chandra, quando nasceu, todo mundo fala, nossa, como ele é belo. Nossa, como ele... Oi? Repete. De Júpiter. Quando o Chandra nasceu, as pessoas olharam para ele e falaram, nossa, como esse cara é bonitão, como ele é charmoso, como ele é pintoso, como ele é inteligente, como ele é dotado de talentos. Ok? Então, Chandra representa os talentos que a gente tem. Não a expressão deles. A expressão a gente já vai chegar lá. Certo? E aí ele foi estudar com o Brihaspat e com o Júpiter. com o Guru. E ficou lá sendo um aluno, assim, exemplar. Ok? Então, Chandra, quando ele se... Quando a nossa mente, que é o que Chandra expressa, se dedica à espiritualidade, ele consegue vivenciar grandes descobertas, grandes prazeres espirituais. Ok? Só que Júpiter era casado com Tara. Tara significa, entre outras coisas, estrela. Ok? Então, no geral, o conhecimento espiritual, ele traz uma beleza junto dele. Ok? Ele traz um charme próximo dele. Ele traz um certo brilho. Ok? Aí, Chandra já era um pouco mais de idade, etc. Dependendo da versão que você escuta. Uma Tara se apaixona pelo Chandra, outra Chandra se apaixona pela Tara. Todas as versões concordam que a mente, Chandra, se apaixona pela beleza. E aí eles fogem juntos. Só pelo brilho. Ok? E a mente fica muito atraída pelo brilho, pela beleza. A ponto do professor dele, do guru, do papa ali, chegar e falar Cara, você está fazendo besteira. Devolve a minha esposa. Ela não é realmente sua. Você só se sente atraída a ela. Eu te ando falando que nada. Ela gosta de mim, eu gosto dela. Ninguém mais quer aqui, quer ir embora. Existe uma paixão muito quente aqui. E a gente está disposto a tudo em nome dessa paixão. Ok? Rola uma guerra infinita depois da guerra infinita. Pulamos essa parte da história. Tara volta para Brihaspati. Para Júpiter, para Goro. Grávida. Só que ainda não sabia se ela estava grávida. Quando chega lá, ela está grávida. Tudo bem. Aí, tem um momento de tensão na história. A princípio, ninguém sabe quem é de quem é o pai de daquela gestação ali. Quando nasce, nasce com uma cara de chandra inegável. Ok? E aí, essa cara de chandra meio que confessa que aquele novo rebento Buda, que é Mercúrio, o intelecto, ele vem de alguma forma filiado a uma busca da beleza e uma busca das sensações. De alguma forma, filiado. Ok? Tá bom. Estou esperando. não tem problema. O caos se instaura. O caos se instaura, dizia. Certo? E aí, tem uma questão. Que é, o chandra tem um filho e ele, de alguma forma, gosta desse filho. Ok? Só que esse filho, o Buda, ele, ele nem exatamente é criado pelo pai e nem completamente aceito pelo padrasto. Vamos colocar dessa forma. Pelo pai adotivo. Ok? O Buda sempre tem uma certa revolta em relação à questão paternal. Barra maternal, porque chandra também representa a mãe. Ok? Ainda que ainda seja uma deidade masculina, ainda tem um arquétipo feminino ali. Isso já é um outro papo. Mas o ponto é que existe um processo de rejeição. Ok? E depois de um determinado tempo, cria-se um lugar ali aonde o Brihaspus aceita ser o mestre, o professor de Buda do intelecto. Mas existe uma raiva do intelecto em relação à mente emocional. Porque a mente emocional pode se apaixonar por o que não devia e gerar, digamos, alguns processos. Ok? Então, a ideia fundamental é a seguinte, chandra, a mente emocional, ela tende a gostar do intelecto quando o intelecto diz para ela o que ela quer escutar. nossa capacidade de julgamento. Quando a nossa capacidade de julgamento não diz o que a nossa mente gostaria de escutar, ela fica triste. Ela quer fazer um negócio, quer tomar um sorvete, o intelecto fala isso não vai te fazer bem, aí você fica triste. Certo? Porque a relação que a mente tem com o intelecto é uma relação apaixonada, não é uma relação esclarecida. Ok? Ela não gosta de ser contrariada. Já o intelecto ele olha para a mente emocional e fala você só faz besteira. Passa uma estrela na tua frente você já fica toda apaixonada e você não aprende. Já é a segunda história, tem uma outra história que é do Chandri Rohin, essa eu já publiquei lá e tal, mas a ideia é que a mente ela é volátil. Ela uma hora diz que vai fazer o negócio e passa uma estrela fica encantada com aquilo e não consegue digamos manter a postura. Ok? E do outro lado o intelecto ainda tem uma certa dificuldade de aceitar a espiritualidade como algo verdadeiro. Porque ainda não é um filho natural de Brighastwood. Ele é um filho bastardo. Ele pode ser educado mas ainda precisa aceitar a condição dele de bastardo. O que que significa nesse caso ser bastardo? O intelecto ele tem uma propensão muito grande a querer ser o dono de tudo. Por isso que a nossa sociedade nossa civilização cultua tanto a razão etc. E ele se revolta com algum tipo de conhecimento que esteja relacionado a nossa alma e que não seja algo que ele controle. Se Chandra se a lua representa os nossos talentos Buda representa a nossa capacidade de expressão desses talentos. Ok? Então uma é o quanto você consegue escutar na tua mente o som e cantar ele na tua mente. Você pode cantar perfeitamente na tua mente. Outra é o quanto a tua corda vocal consegue fazer aquilo. Ok? Aí sempre que a gente entra num período que é Chandra Buda ou Buda Chandra essa questão ela se torna mais relevante. uma certa questão de rejeição abandono conflito caos generalizado. Ok? Porque esse assim toda a era tem nove períodos e cada um desses períodos tem uma cor diferente. Por exemplo no período do Surya o que é o Surya Vênus Surya Chukra que é o Sol Vênus é no geral caótico. No do Chandra o Chandra Buda o Lua Mercúrio no geral é caótico. Sempre tem naquela era uma relação onde tem arques inimigos. Ok? O problema todo é que Chandra como pai como mãe super quer ajudar o Buda super quer cuidar do Buda super quer amar o Buda e o Buda tem raiva o Buda tem ódio o Buda quer matar aquela mente que se apaixonou porque não devia ter se apaixonado e foi ter um filho que não devia ter tido etc. Então cria-se no Buda uma certa sensação de eu não fui feito direito eu não fui feito corretamente eu fui feito de alguma forma assim sem um desejo adequado sem um rito adequado sem um momento adequado sem um sentimento adequado certo? E no fundo da alma do Buda ele reconhece esse dilema dele ele não foi gestado com carinho e com amor e com o processo digamos que nasce uma semente ele nasce meio que transgênico eu estou publicando lá nos Navagrahas do Diote e aí mostra a história de que isso vai gerar uma inquietação tão grande no Buda que ele não vai ter uma sexualidade definida não que tem que tomar um certo cuidado com essa frase porque pode parecer que toda pessoa que tem bissexualidade ou homossexualidade é errada não, não é mas vem de um lugar de não saber quem é porque a forma mais natural do corpo humano não estou dizendo mais certo estou dizendo mais natural é o polo masculino se afinar com o corpo homem e o polo feminino se afinar com o corpo mulher isso é mais digamos assim orgânico da natureza e é por isso que a natureza fez o homem e a mulher terem filhos porque essas energias elas se estabilizam e uma nova vida pode crescer quando se junta dois homens e duas mulheres pode haver sentimento pode haver amor pode haver acolhimento pode haver isso tudo mas é difícil nessa condição essas duas pessoas conseguirem gerar uma vida nova porque de um ponto de vista mais físico pode ser que de um ponto de vista energético tenha um polo masculino e feminino ali que se harmonizem isso não tem o menor problema mas do ponto de vista físico está faltando ou o esperma está faltando o óvulo entende então fora isso que é uma outra questão e tal o ponto central é que o Buda ele traz essa sensação de que eu sou um um filho não amado ele se sente não amado ele não se sente nem amado pelo Chandra ele odeia o Chandra e ele não se sente também pronto para amar o Brihaspati e o Brihaspati também por mais que digamos assim seja o papel dele amar o Budena também tem um um certo ali uma certa espinha nessa história então isso gera um processo de dor de sofrimento ok que dura lá naqueles 10 anos do Chandra que a gente está vendo algo em torno de um ano e quatro meses etc e tal ok e aí dentro desse período vai ter de novo nove subdivisões a gente já vai chegar a isso no teu caso importante mas a energética que é fundamental aí é ver essa relação de tensão entre o setor paterno materno que quer cuidar e o setor filial que se revolta com cuidado com uma dificuldade de entender aquele amor enquanto amor existe uma revolta existencial nessa história que precisa ser acolhida que precisa ser processada e precisa ter um entendimento do que essa história ela carmicamente representa ela representa que em algum momento a gente teve alguma dificuldade de aceitar os nossos pais certo e isso se reproduz com os nossos filhos ok e uma parte importante desse processo de cura da nossa relação com o filho é aceitar que a nossa relação com o pai com a mãe com o processo de criação talvez não esteja tão bem resolvido assim que você já colocou ali nas questões que a gente estava conversando antes como um processo de que existe uma reverberação para a linhagem genealógica às vezes nem só do pai e da mãe ok mas envolve acima de tudo essa capacidade de aceitar que o filho não consegue ser seu filho porque você não conseguiu ser de alguma forma filho do seu pai e muitas vezes assim escadinha para trás ok fez algum sentido essa história assim no geral parece que coloriu assim tipo acho que eu vi um gatinho certo muito bem tudo bem vamos ao que eu faço com isso mas assim primeiro é tipo enxergar a ancestralidade de si essa energética né e a partir disso ter um primeiro lugar de aceitação interna ok e a partir desse lugar de aceitação interna se abrir para a ferida que está ali dentro da gente falar nossa tem uma ferida aqui dentro também que está reverberando ali fora aquele emissor ali fora está reverberando a minha ferida certo isso aí é um pouco da questão de que o problema é o choro da criança ou qualquer coisa que seja é claro que isso é uma parte do problema mas a ferida que a gente está querendo encostar aqui olhar para ela tem uma ferida aqui dentro também certo vamos lá fantástico conheça a joia da coroa no nosso canal setor de psicologia védica senta e assiste lá que tem um material muito bom quer receber nossas notificações gratuitamente aperta aí o sininho mantenha ele ligado em namastê para cursos e palestras visite namasteraças.com.br quer marcar a sua sessão escreve para tiagonamaste arroba gmail.com que te responde por lá para cursos e palestras visite namasteraças.com.br quer receber nossas notificações gratuitamente aperta aí o sininho mantenha ele ligado em namastê anti-santi-santi-santi-hi ri-ong 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 Amém.